Está bem, delegado. Olha, paga uma bebida. Um copo de leite. Não, obrigado. Está muito cedo ainda. Vamos. Você não quer beber? Vamos, delegado. Vai lhe fazer bem. Olá, Bob. Olá, pessoal. Pegue aquela bebida boa para nós. Qual o problema? O poço secou? É proibido servir bebidas a índios. Quem impôs isso aí? Eu coloquei. Uma lei territorial. Tem que fazer seu trabalho. Isso se chama civilização. Mas não há lei contra ele pagar uma bebida, Lance. Não, obrigado, Bob. E você, Pedra Vermelha? Eu engasgaria. Vamos tomar um refresco. Hã? Não há uma lei contra índio beber refresco? Ah, ainda posso respirar? Claro, claro. Por falar em lei, Ike, surgiu uma questão muito interessante com a formação do território e a abertura de um escritório regional de terras aqui no Wyoming. Todas as terras ao redor daqui vão ser cedidas pelo governo. Uma coisa bastante interessante. Oh, sim, sim. E são de grande interesse aos criadores de carneiro em Nebraska e Kansas. Você sabe, os pastos por lá estão sendo queimados este ano. Assim, achei que seria justo em passar a informação a eles de que tem muitos pastos e água aqui nas terras que serão cedidas pelo governo. Para lhe ser franco, eles já devem estar vindo para cá. Estou pensando em pedir a posse de um pedaço de terra para mim também. Você nunca viu a planície doce, não é? Não.